A saúde e o bem-estar dos atletas é um fator crucial para alcançar os resultados pretendidos. Foi com base nesta premissa que foi criado o Centro de Medicina Desportiva da Praia. Um espaço que oferece cuidados de saúde aos esportistas das várias modalidades. Tratar ou prevenir lesões, aumentar a performance e acompanhar o desenvolvimento dos atletas estão na base da criação do Centro. Temos vários tipos de tratamento. Temos a lombalgia, temos artrose, temos tendinite, temos cervicalgia. Mas o mais frequente mesmo é o tratamento do joelho e lombalgia. Normalmente, mas as pessoas adultas, principalmente devido aos esforços repetitivos ao longo dos anos. E nesses casos são os joelhos, por exemplo, pertence à artrose ou artrite, também a problemas a nível da coluna. Mas já em termos dos atletas, mas já são os entorços ligamentares, principalmente do joelho. O Centro está vocacionado para a prevenção e tratamento de traumatologias e prática de fisioterapia. O atendimento está mais vocacionado para os esportistas, mas aqui também são atendidos outros pacientes privados. Os clubes esportivos estabeleceram uma parceria com este espaço para que os seus atletas recebam acompanhamento, mediante condições especiais que incluem descontos nos tratamentos de fisioterapia e nas consultas. Aliás, é no decorrer dos campeonatos e nos finais de época que se registra uma maior afluência de atletas ao centro. Cerca de 70% das pessoas aqui atendidas são desportistas em atividade. A maior parte tem indicações médicas para praticar fisioterapia. Vai principalmente depender de cada caso. Há casos que podem durar até mais, principalmente nos pacientes neurológicos. Sempre temos de ter mais um pouquinho de atenção, embora todos merecem atenção adequada, mas já tem pacientes que necessitam de mais cuidados, então sempre prolongamos o tratamento. O centro tem seis fisioterapeutas divididos em dois períodos e um médico ortopedista que faz atendimento uma vez por semana. Embora o centro já existia há mais de 20 anos, foi à 3 que recebeu uma nova dinâmica. Depois da sua reabilitação e de um investimento que permitiu reequipar o espaço com mais equipamentos e materiais de fisioterapia. O próximo passo é a instalação de duas banheiras de hidromassagem para uma melhor recuperação dos atletas pós-esforço.